Desfruta da viagem Desfruta da viagem Tudo preparado, podemos partir Vire à esquerda Desfruta da viagem Desfruta da viagem Desfruta da viagem Desfruta da viagem Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Continua à direita E depois virar à direita Vire 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 à direita Tchau, tchau. 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 Prepara-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Siga em frente. 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 A direita. A direita. Continua à esquerda e depois vir à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Aqui estamos. São e salvos. Vire à direita. 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 Vire à direita.